Oi, eu sou uma das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e vim compartilhar a minha história com vocês. Tudo começou numa quinta-feira, dois dias antes da enchente. Eu tava bem tranquila na minha casa quando a minha tia e o meu tio chegou com os meus dois primos, deixou na nossa casa e saiu, o que foi bem estranho porque isso nunca havia acontecido. Então eu questionei minha mãe, perguntei por que os meus primos estavam ali. Ela disse que não era nada demais pra eu não me preocupar, então eu não me preocupei. Mais tarde um pouco os meus tios voltaram, só que dessa vez com sacolas, sacolas grandes, sacola com roupas e com comidas. Eu achei aquilo estranho, é como se eles estivessem de mudança pra nossa casa e comecei a questionar minha mãe o que tava acontecendo, por que os meus tios estavam levando tudo pra nossa casa, se tava tudo bem. Minha mãe apenas me respondeu que onde eles estavam, onde eles moravam, tava correndo risco de ter enchentes. Tava começando a chover, então pra se prevenirem, eles preferiram ir pra nossa casa. Fiquei um pouco apavorada, achei aquilo tudo muito estranho, mas tudo bem. Dormimos. Sexta-feira, um dia antes, eu fui acordada pela minha mãe, que me disse Filha, será que você pode ir pra casa da sua prima, junto com os teus primos? Os vizinhos dos seus tios não têm onde ficar e eles vão ficar aqui na nossa casa. Tá com bastante enchente, casas estão ficando alagadas e é preciso que a gente acolha essas pessoas. Nós morávamos no segundo andar de um apartamento, então eu achei aquilo tudo muito estranho, mas eu fui pra casa dos meus primos. Quando eu cheguei na casa da minha prima, foi tudo muito divertido. A gente brincou e sorriu e se divertiu e bem no final da noite, nós paramos e começamos a imaginar como seria se tivesse um enchente, o que seria de nós, da nossa casa, da nossa vida e foi bem apavorante, parecia uma história de terror. Mas dormimos. Até no outro dia, o dia da enchente. Eu fui acordada com pessoas aos prantos, gritos do lado de fora e pessoas falando Pega, corre! E então estávamos entendendo muito bem o que estava acontecendo. Então, quando nós fomos até a rua, que eu olhei, a água estava até o joelho. As pessoas estavam começando a tirar coisas da casa e a água estava começando a subir. E aquilo começou a me apavorar, eu fiquei com muito medo e eu só pensava onde estava a minha mãe, o meu pai e a minha gatinha da minha casa. Eu queria eles. Então, o meu tio, que é pai da minha prima, não é casado com a minha tia, mas ele foi até nós para nos ajudar. E decidimos ir para uma escola, que é a escola que a minha prima estuda. Essa escola, todo mundo ficou no teto dela porque a água já estava subindo muito. E foi uma das coisas mais estranhas que eu poderia ter passado, em que a gente foi correndo, andando em meio a tanta água e chegando na escola a gente foi ajudada a subir em cima do telhado para as pessoas poderem olhar e acolher a gente. Fazia muito frio, eu fiquei com muito medo, mas eu lembro que ali é onde estavam meus primos, a minha prima, a minha tia, o meu tio, eu, eu conseguia avistar minha mãe vindo e quando ela vinha, ela vinha com uma gata e com a coberta na mão. E tinha partes que estavam alagadas, tinha partes que estavam começando a alagar, tinha partes que a água estava na canela, outras que a água estava no joelho, outras que a água já estava acima da cabeça. Cada lugar tinha uma forma diferente porque tudo depende da altitude das ruas, de como as ruas são, se a rua é mais baixa, se a rua é mais alta, se a rua inclina, se a rua é reta. Então, nas ruas mais altas e onde a rua é mais reta, a água ficava mais baixa. O problema era nas baixadas, nos lugares onde eram descidas, que chamamos também de morretes. Essas partes eram mais difíceis de caminhar porque a água já estava sendo tomada, as casas já estavam sendo tomadas, os carros. E toda aquela cena parecia muito filmes de terror. Meus olhos nunca tinham presenciado tamanha tragédia e tantas pessoas pedindo socorro. E em cima dali de onde nós estávamos, era um lugar alto e um lugar raso. Então, a água estava alta, mas dava para caminhar em algumas ruas, dava para andar, dava para correr por mais que a enchente estivesse aumentando e sendo tomada. Então, eu avistei minha mãe, minha mãe ficou até a gente, ficamos todos em cima do telhado da escola e eu só estava preocupada com meu pai, que tinha tentado mudar o carro de lugar para ver se conseguia salvar o nosso carro e ele não tinha voltado até então. Mas, pouco tempo depois, veio meu pai com o irmão, com outros parentes, com a minha avó, com outras pessoas e todo mundo ficou ali em cima da escola. Eu lembro que eu estava com vontade de ir ao banheiro e não tinha como ir ao banheiro, porque tinha muita água e foi muito apavorante. Então, o irmão do meu tio ofereceu uma casa para a gente ficar, que ficava bem na altitude da montanha e que se a gente conseguisse chegar lá o quanto antes, seria melhor, porque estava previsto de piorar as enchentes. Então, a gente foi para a casa dele e ficamos uma semana dormindo na casa do irmão do meu tio, com muitas notícias tristes na televisão, com muitas pessoas perdendo tudo. O Brasil parou por conta da situação, não tivemos aula. Foi realmente muito diferente, porque nós não tínhamos roupa o suficiente, não tinha como ir ao mercado, fazer compras, então a gente teve que se virar com o que a gente tinha. Tinha pessoas que vinham e saíam de suas casas com sacolas e tentavam colocar comidas nas sacolas para a gente ter o que comer. Então, assim, eu passei por um trauma, porque para mim foi um grande trauma, né? Depois de uma semana dormindo lá, as enchentes já tinham diminuído, muitas das águas já tinham ido embora e decidimos voltar para a nossa casa para saber como ela estava. Como eu disse, morava em um apartamento no segundo andar. Então, quando nós chegamos lá, a água tinha chegado a ficar no chão da nossa casa, mas não ao ponto de alagar, de estragar. Então, eu pude dormir na minha cama, os nossos móveis, muitos dos nossos móveis, a gente conseguiu recuperar, muitas das nossas coisas a gente conseguiu ter ainda. E a gente chegou a dormir, mas na primeira noite, por mais que eu estava na minha casa, no meu quarto, na minha cama, e aquela sensação maravilhosa de estar em casa de novo, vinha aquele medo de acontecer isso novamente. E aí, mais uma vez, passou na televisão que estava com risco das barragens serem rompidas e que outras cidades seriam alagadas e talvez poderia voltar a acontecer isso com a gente novamente. Os meus pais não quiseram pagar para ver e esperar com que viesse a acontecer. Então, nós nos preparamos, pegamos tudo que era nosso de uma forma mais organizada e voltamos para a casa desse irmão do meu tio. Só que ficamos ali esperando e não choveu, não veio a cair enchente novamente, nem a barragem atingiu o local onde nós estávamos morando. Então, os meus pais falaram que talvez seria a hora de voltarmos para casa. A gente voltou, se organizou, se reestruturou, mas a nossa cidade demorou muito tempo para voltar ao normal. As escolas, outras pessoas que eu conhecia foram atingidas, muitas vítimas sem casa, muitas pessoas fora do lugar. E hoje, graças a Deus, tudo tem voltado ao normal. A gente conseguiu reestruturar tudo que a gente tinha, mas muitas pessoas não têm ainda. O muro da escola foi quebrado para a gente poder pegar a BR, porque não tinha como pegar a BR. Muros de casas quebrados, carros abandonados na rua. Ainda temos resquícios. Dá para ver ainda alguns lugares destruídos, com marca da água, com marca do barro. Ficou uma grande marca no nosso estado. Foi uma das coisas mais terríveis que poderia ter acontecido com a gente. E eu tenho muito, muito trauma de chuva. Hoje, quando fala que vai chover, meu coração gela. Eu tenho medo. Tenho medo de tempestade, tenho medo de chuva. Acredito que eu vou ter que passar por um processo terapêutico para conseguir me curar. Mas hoje eu vim contar essa experiência para vocês, porque eu sei que passa muitas coisas na televisão. E eu queria muito expressar o meu sentimento e contar um pouquinho de como foi fazer parte de toda essa tragédia. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe aí uma história de uma das vítimas do Rio Grande do Sul. E se você também mora no Rio Grande do Sul e tem vontade de contar como foi a sua experiência, como aconteceu com você, como você conseguiu fugir dessa tragédia, as coisas que você perdeu, me manda sua história para a gente estar contando aqui no canal. Realmente foi uma situação que chocou o Brasil inteiro. Eu fui convidada para fazer parte dos institutos lá do Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas. Mas, para quem não sabe, eu moro sozinha em São Paulo com o meu filho, que atualmente está com quatro anos, mas na época das enchentes tinha três. E não tinha com quem deixar o meu filho para eu poder ajudar as vítimas e levá-lo para o meio a essa tormenta. Seria muito difícil cuidar dele, cuidar de outras crianças que estavam precisando de ajuda. Mas eu fiz o possível aqui em São Paulo. Nós colhemos muita comida, muitas roupas, muitas águas. Fizemos diversas doações. E foi a forma que eu encontrei de ajudar. Não só uma doação, como várias doações. Mobilizei também as redes sociais. E, enfim, que o Rio Grande do Sul se recupere cada vez mais e que vocês possam nos atualizar e nos contar. Porque eu sei que no período em que a enchente está passando, a mídia fica em alta. Mas depois que passa a tragédia, a mídia já não fala mais tanto sobre o assunto. Por isso que é importante trazer histórias sempre. Porque é uma marca que vai ficar independente do tempo que passe. Me manda sua história no stories, canal dia de paulo, arroba de e-mail.com. Curta, comenta nesse vídeo. Compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo.